E não vivas, e não vivas Me são todos e com tu trava de preziiras E não vivas, e não vivas E não vivas, e não vivas Não vi que você me encerra, me encerra E não vivas, e não me encerra E não vivas E a minha parte de partida E a minha parte de partida E a minha parte de partida E eu me encerra E eu não sei como Para voltar a tua amor E eu não vivas E eu conheço E eu conheço E eu tenho que ser E não vivas E eu não vivas E não vivas Não sou o que eu precisaria de você Você me ama, você me ama Você me ama, você me ama, você me ama Em todo lugar sem os sítios E só a liga-vam, eu sei que dolori Em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar Em todo lugar, em todo lugar Eu não sou, não sou, não sou, não vou deixar a minha vida Em todo lugar é tão novo, novo, sim, estudante, suave E me ama, você me ama, você me ama E não sei se, que é uma liga-vam E agora agora me espira, espira, espira E não há novo jeito como te dar Agora não quero te dar, eu não quero te dar Eu só quero te dar, eu quero te dar E eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar E aí, aí, aí E aí, aí E aí, aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me são todos e com tu trava de presilhas E meu divas, e meu divas E com que hoje tem trava de meu casva Desce embora e meus cíli E com que hoje tem trava de meu casva A ti me acolga para o estilo Eu quero te por si, quando você não tem Mas depois vou entender É assim a nossa trânsa dramática E eu já me acolga A ti me acolga, a ti me acolga Me sou o que você precisa de presilhas A ti me acolga, a ti me acolga 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 E meu divas E meu divas E meu divas Me são todos e com tua trava De preziiras E meu divas E meu divas E meu divas E meu divas